E ae, Diguinho, o que que cê tá fazendo aí, cara? Olha, eu tô batendo bife, né, e separando a farinha e ovo pra fazer a milanesa. Eu tô fazendo o que, seu animal? Tô trabalhando, pô. Cês acham que eu tô fazendo o que? Eu tô no rádio, tô falando, tô fazendo... Mãe que burro, tá? Vai pra você também, vagabundo.